Coloca a mão lá em cima aí E aí, cunhinha Samba, manhã, não Onde é que você se meteu? Coloca a mão lá em cima aí Barra, a nossa habilidade de tocar o seu poder É de você não ter sucesso É de você não ter sucesso Isso chegou E dessa hora pode estar Solta a cabeça e o que se não quer Coloca a mão lá em cima, na gata É de você não ter sucesso Marcos Matias E aí, ponta graça Eu quero ver quem aqui conhece essa E aí, ponta graça E aí, ponta graça E aí, ponta사� Não ag important Selas ONGs E aí, ponta graça Fui quem me lembra росas para se milhares chegavam amor ao teu笑 Center Mas em ter qu raci, não torna o forte assim Doha mais, é que oước pra eu aproveitar Osija mittura para eu aproveitar Eu chegar aqui Olha a Rita dauuuu Eu não consigo no pipí Eu comecei a prendar onde eu me arrumar Onde eu me agonize... Mas eu não posso desorganizar Você me agonize Onde eu me agonize... E agora eu já não posso desigualizar E agora eu já não posso desigualizar E agora eu já não posso desigualizar